Olá, galerinha do YouTube! O vídeo de hoje é mais um daqueles penteados fáceis e super rapidinhos pra vocês reproduzirem em casa. É um penteado meio preso, meio solto, que você pode usar tanto com o cabelo liso, com o cabelo meio ondulado como tal meu, com o cabelo encaracolado, como você preferir. E é muito rápido de fazer, é muito simples. Se você quiser aprender, é só continuar assistindo o vídeo comigo. Vamos lá! Antes de começar esse penteado, eu já lavei e condicionei meu cabelo e dessa vez eu usei a linha Hidratação Intensa de Clear. Hidrata e deixa ele nutrido e pronto pra começar o penteado. Então vamos lá! Então gente, pra começar, como vocês podem ver, o meu cabelo tá ondulado. Eu fiz um leve babyliss, nada muito encaracolado. Se você já tiver o cabelo encaracolado, você tem duas opções. Ou você usa ele assim mesmo, ou você faz um babyliss só pra ele abrir um pouco mais as ondas. Mas vai ficar bonito de todas as formas. Então gente, pra começar, tudo que você vai precisar é de um elastiquinho de silicone como esse. E aí a gente vai separar um pedaço do nosso cabelo, uma parte do nosso cabelo. Eu vou pegar a parte de cima aqui, mais ou menos assim, de cabelo. E aí aqui você decide se você quer que ele fique repartido no meio ou se você quer que ele fique todo pra trás. Eu vou ficar mais ou menos de lado assim, pra vocês verem. E aí você vai ter que passar uma vez o elástico, normal, como você faz o rabo de cavalo, normal. Depois passa mais uma vez. E na terceira vez, em vez de passar por completo o elástico, você passa só um pedacinho. Aqui. E o resto você deixa ele cair por cima. Pra tampar isso que você fez. Depois que você fez isso, é só soltar o cabelo que fica por cima. E o resultado vai ficar mais ou menos assim, ó. Aí agora pra dar um pouco mais de textura no meu cabelo, eu vou usar o Mousse Extra Firme de 3CM. Você pode usar esse cabelo com ele liso, ou ondulado, ou encaracolado, como você preferir. Eu vou dar um pouco mais de textura, só pra ele não ficar muito lisinho. Então é isso pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Se você quiser, reproduz esse penteado. É só me mandar uma foto com a hashtag AllThingsHair. Não esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal e deixar os comentários aqui embaixo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!